A Ucrânia não entrou no... É, sim, mas não era para ter conversado, não era para ter... E assim, na nossa Constituição diz, no artigo lá, acho que é cinco, seis, diz que a Ucrânia não faz parte de nenhum bloco militar. Isso é fixado na Constituição. Então, esse todo papo de OTAN, naquela mesma Constituição, diz que quem rege o país são o povo, é o povo. O ucraniano. Então, no caso, se tivesse a possibilidade, teria que ser feito o referendo. Aí, no referendo, não vai ser uma pergunta que vai ser colocada, vai ser várias. E as pessoas deveriam se posicionar. Você acha que isso é um pretexto? Criar um pretexto para invadir a Ucrânia, você vê assim ou não? Qual é a sua visão? Por que essa guerra está acontecendo? Essa guerra é absolutamente sem razão. No sentido, fabricado esse pretexto dele lá, vamos denazificar, de militarizar vocês. Isso é uma invenção na cabeça doida desse maluco aí. Porque a Ucrânia é um país democrático, é república. Quem é dono do poder é o povo. O povo que está unido agora, que quer botar eles para fora. Entendeu? Então, o pretexto dele é absolutamente tirado, assim, de dedo. Entendeu? Entendi. Mas essa questão, por exemplo, quando fala assim, ah, mas a cagada foi quando... Vou falar o meu achismo que eu vi, tá? Foi tipo assim, tá, a Ucrânia estava ali bonitinha e entrou o Zelensky. Uau, esse cara é legal. O Putin já falou, que isso que está acontecendo aqui do meu lado. Aí o Zelensky falou assim, ó, tô conversando com os Estados Unidos aqui para eu entrar no OTAN. Aí o Putin falou, se você conversar, vai dar ruim, porque eu não quero base americana do lado do meu país apontando um negócio para mim. Você vê isso como o quê? O que as pessoas em geral veem isso, assim, do tipo, era isso que estava acontecendo mesmo? A Ucrânia, há 30 anos, independente. Faz o que quiser, né? E não teve nenhum pretexto, nenhuma vez, nenhum conflito militar que a Ucrânia participou. Entendeu? Enquanto a Rússia fez várias bagunças aí na Georgia, na Síria, eles se metem. Entendeu? Aí, eu acho que a Ucrânia, no sentido, esse negócio de NATO, Zelensky, países se juntaram depois para fazer NATO. Sim. É OTAN. É OTAN. Sim. A gente chama de OTAN aqui. É OTAN. Justamente porque viram que existe uma situação iminente do outro lado do país, que está toda hora mostrando o seu imperialismo, sua primeira... como é que fala? Que eles são melhores, entendeu? Ah, sim, sim, sim. Não, privilégios, mas... É, eu sei, eu sei, caramba, esqueci a palavra. É a potência. É, a potência. Que eles são queimando, né? Tudo bem, entendemos já. Nosso público entendeu essa coisa. Que eles são irmão maior. Sim. Só que eles não são. Na verdade, eu vejo com uma outra analogia. Sabe o que me dá a impressão nessa guerra? Que vocês eram casados. É. E aí você separou. Um marido abusador. Exato. Você é uma mulher que separou e o marido falou, faz o que você quiser da sua vida. Aí, de repente, você está começando a conversar com outra galera e fala, não, não. Ela não vai conversar com outra pessoa, não, porque ela é minha esposa. E você fala, gente, a gente não é casado mais. Não é casado, mas todo mundo acha que a gente é. É meio isso, assim, burramente falando. Seria mais ou menos isso que está acontecendo. Sim. E por outro lado, também, eles estão... Quando tu põe sanções neles, eles falam, tudo bem que o McDonald's está saindo. A gente vai comer a nossa batata, entendeu? Vamos emagrecer. Entendi. Entendeu? Estão prontos de comer merda, entendeu? Sim. Como é que está o povo russo? Só porque o chefão lá... Sim, sim, manda. Isso que eu quero saber, ainda bem que você tem essa visão. Eu vejo que você está com a raiva. Eu sei que você está, tá bom. E eu acho compreensível. Mas você, por exemplo, você entende que é o Putin, que é um cara que está em cima. Como é que é o seu... Imagina que você deve ter tido amigos durante esse tempo todos russos, né? Porque vocês são próximos e você cresceu. O seu próprio pai nasceu ali. Você deve ter um primo, um primo chato, que é da Rússia, aquela coisa toda. Temos. Então, isso atingiu vocês familiarmente? Amizade? O russo não falar mais com o crâniano? Ou você vê que o russo está assim, cara, que merda que está acontecendo? Eu amo vocês e eu estou do lado de vocês. Sim. Mas é o cara. Sim, exatamente. Tem gente, igual você falou agora, e tem gente que ainda não caiu a ficha, né? Não caiu essa... Quando a janela é suja, como é que a gente fala? Você já falou que caiu a ficha e já está brasileira, já é demais. Caiu a ficha é um... É. E ainda não saiu todo esse algodão. A gente, às vezes, fala algodão. Tá. Então, que é a propaganda deles lá. Qual que é a propaganda? Não entendi. A propaganda, a palavra que a gente usa aqui no Brasil para fazer anúncios. Sim. E lá a gente fala propaganda no sentido... Não é de algodão. No sentido... Fazer a propaganda no sentido... Essas informações, que tudo é fake, que só que os canais estatais estão falando é verdade. Isso que se chama propaganda. Essas informações, essa guerra de informação, essa direção se chama propaganda. Isso que eu queria saber. Agora você chegou no ponto. Porque, assim, a TV que vocês assistem é a TV ucraniana. Mas eu imagino, meu achismo, leva a acreditar, que vocês devem ter emissoras russas passando na Ucrânia, por conta da globalização ali, ou não tem. Vocês são ucranianos a ponto assim, nada russo passa aqui, e na Rússia nada ucraniano passa, ou vocês tem uma divisão de televisão, tem uns canais ali russos, como é que é? Tinha, tinha até recentemente, foram os dois canais fechados, porque realmente estavam levando de novo essa... Fake news. Informação... Narrativas. Narrativa, isso que é a palavra. Narrativas. Não é propaganda, é narrativa. Narrativas. É. Aí, já até recentemente fecharam. Então, existiam os canais influenciados por narrativa... Russa. Sim, mas no geral não temos estatais... A Ucrânia fechou esses canais russos. Você poderia ter pelo satélite, pelo televisão satélite, não sei se pelo cabo poderia, porque eu não moro lá, mas... Tá, tá, mas pelo que você leu, assim, acho que você está mais informada do que esses imbecis que estão aqui. Aliás, pessoal, vai ter uns barulhos aqui, é o estúdio novo, a gente está entendendo como é que funciona, e está gostoso, hein? Todo mundo resolveu fazer obra no dia. Não, tá maravilhoso. Peço até desculpa, Olga, você não merece isso. Mas você tem noção, assim, tipo, fechou a TV russa que estava passando na Ucrânia, não tem mais acesso. A Ucrânia não tem mais acesso a ela para não ser, digamos, cair nessa narrativa? Está acontecendo isso? Ou você não sabe essa informação? Eu acho que por alguns meios, os ucranianos seguem o que está acontecendo lá na Rússia. Os russos que agora, que o estabelecimento lá, a comissão que controla informações, eles que fecharam o Facebook para eles, eles que fecharam o Instagram... Eles estão controlando a informação. Sim. Então, talvez, a informação da Rússia, você não faz ideia qual que seja. A gente vê, os ucranianos conseguem ver o que passa nos estatais deles. Porque os russos não conseguem ver o que o ucraniano está falando. Infelizmente. Então, o que a gente está falando é uma coisa de... Está acontecendo uma guerra, onde um país está bem informado, porque tem todos os lados, e um outro país está só recebendo uma informação do tipo, ah, os ucranianos estão atacando a gente, sei lá, o que está aparecendo. Sim. E isso vai criando na cabeça do russo, talvez, um ódio que nem tinha. Sim. Você vê isso? Eu te perguntei, eu sei que você respondeu, mas eu queria entender mais essa questão, porque eu não entendi muito bem. Sim, eles estão zombados pela narrativa dos estatais. Estão parecendo... Por isso que eu falei, não caiu, ainda tem a Hidal na cabeça, que na Ucrânia existem nazis, que... Que o Putin está salvando a Ucrânia dos nazistas. Sim, os palantes de russo. Nunca, há 30 anos, país independente, nunca precisei de ninguém me salvar. Entendeu? Lá na minha juventude, não... Juventude? Estou jovem ainda. Mas, assim, na minha infância, nos anos estudantis, eu não precisei nunca, ninguém nunca me falou, não fala russo aqui. Hoje em dia, a indústria de serviços, assim, no café, no salão de beleza, foi definido pelo governo que precisa falar a língua estatal, que é ucraniano. Isso é na nossa Constituição. Mas, também, diz na Constituição que a língua russa não é oprimida, entendeu? É uma decisão de vocês não quererem falar russo por uma situação agora. Porque vocês estão se sentindo agora no direito de falar ucraniano. Voltando daquele momento, eu falei, várias pessoas agora estão... Com raiva. Sim. 30 anos, a pessoa morou lá, falou russo sempre, livremente, dentro da família. Aconteceu o que aconteceu e mudou. Agora, eu quero falar, sou ucraniano, só para mostrar que também não aguento mais. Tem russos morando na Ucrânia ainda? Bastante russos morando na Ucrânia?